Foi lançada hoje no Supremo Tribunal Federal a primeira edição do programa Tobias Barreto que tem o objetivo de intensificar a cooperação jurídica entre os países da Conferência das Jurisdições Constitucionais de Língua Portuguesa. O encontro foi aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito. Ele destacou a importância da democracia e da troca de experiência entre os países. Nós já pudemos mostrar para os países de língua portuguesa que ainda não conseguiram esse avanço democrático como é possível até em pouco tempo. A democracia é o melhor dos regimes, a melhor forma de estruturar o Estado, o governo, a sociedade, a administração pública em bases tão racionais quanto justas. Durante três dias o evento reúne representantes dos países da Conferência das Jurisdições Constitucionais de Língua Portuguesa. O programa ganhou o nome do filósofo, poeta, crítico e jurista Tobias Barreto, que morreu em 1889. O objetivo é realizar um intercâmbio de informações sobre as democracias e constituições dos países. Os participantes vão realizar debates, assistir a palestras e visitar as instalações do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. As eleições tendem a refletir esse novo momento de exigência maior do eleitorado. O eleitorado quer candidatos dignos da representação popular, sem um passivo penal ou de improbidade administrativa que revele incompatibilidade com essa confiança do povo. A sessão inaugural do evento foi feita pelo ministro do STF, Luiz Fux. O tribunal, da iminência do Tribunal Constitucional, ele tem a sua independência, tem a sua liberdade, mas no Brasil e entendo que em qualquer país do mundo, todo poder emana do povo e em nome do povo ele é exercido, inclusive o poder judiciário. O representante do Tribunal Constitucional de Angola também destacou a importância da troca de experiência entre os países de língua portuguesa. Existem algumas particularidades em que realmente o Brasil está bastante, muito avançado e por isso estamos aqui para, numa troca de experiência, podermos realmente aprendermos uns com os outros.